Ele começou uma bela... Me assustou. Fiquei assustado. Aquela da bicicleta, se ele fizesse gol, eu tenho que mudar de profissão. Não vou no programa, né? Porque não é possível. Ele foi o jogador mais marcante do jogo. O personagem do jogo. O que você pode até dizer, o Bruno mesmo falou, o Zé Rafael, a bola caiu no pé dele, realmente, é outra coisa. Mas daqui a cinco anos, a gente não vai lembrar como o jogo do Zé Rafael. A gente nem vai lembrar desse jogo. O quase do Zé, Wilson. Esse jogo, semana que vem, a gente esqueceu. Todo mundo ainda não esqueceu esse jogo. Foi legal, foi marcante. Pra não ficar tranquilo. Ontem a gente estava discutindo com o Flamengo e o Grêmio. O quanto vai esse jogo, por ter sido um jogo legal, vai ser bom. Esse é o contrário. Ele fez um... Esquecer logo esse jogo. Até por isso ele é candidato a melhor do jogo. Porque também não teve muita concorrência. Não, tem outra coisa. Ele demonstrou que ele sabe muito bem o que representa pra ele esse momento. É a oportunidade que ele tem de se estuar. Mas aí, fome não falta, né? Faltou o quê? Faltou aquela inteligência também emocional. Olha como eu estou no eufemismo, né? Não, vamos falar burrice completa dele, né? Fala burrice. É a burrice absoluta. E esse drible do Thiago aí, ó. Esse é o drible. Ah, tá aí. Mas alguém tão visado como ele, que tem toda a limitação técnica que tem o Deverson, ele ser expulso daquela forma mostra que realmente ele não se sustenta. Nem tecnicamente, nem emocionalmente, nessa batalha, pra uma vaga inesperada, inusitada, que surge com a possibilidade com a chegada do Filipão. Não dá pra ver isso aí. Infelizmente, não tem. Não dá pra ver isso aí, olhar pro banco do Palmeiras e ficar satisfeito. Não, não tem como. Ele fez um jogo vaca holandesa, né? 200 litros de leite e um chute de balde. Não, não teve 200 litros. Aqui dos outros você viu 200 litros de leite? Fez um jogo legal pro Deverson. Encheu a caneca da vaquinha aqui no máximo.